Marte é muitas vezes visto como um parente próximo da Terra, já que os dois planetas guardam diversas semelhanças entre si. Por exemplo, a duração dos dias é muito parecida. A área de superfície também é similar ao nosso planeta, e até mesmo a divisão das estações do ano são semelhantes, embora durem quase o dobro do tempo em Marte. Porém, a grande diferença entre eles não pode deixar de ser notada. Enquanto a Terra evoluiu para proporcionar as condições adequadas para uma incrível abundância de vida, nosso vizinho se tornou um lugar totalmente inóspito. Mas será que em algum momento essa história foi diferente? Será que Marte já abrigou vida no passado ou pelo menos reuniu condições próximas às que permitiram que a vida se originasse em nosso planeta? Esses questionamentos sempre passam pelo imaginário popular e também pela comunidade científica. Uma das formas de estudar isso mais a fundo é por meio dos meteoritos marcianos, que podem nos fornecer uma visão mais detalhada sobre a evolução de alguns compostos orgânicos e da própria geologia do planeta vermelho. É preciso analisar a água, as moléculas orgânicas e as superfícies reativas do nosso vizinho. O rover Perseverance pousou no solo de Marte e nos permitiu diversas análises interessantes nesse sentido. Mas nem sempre é preciso ir tão longe, já que o próprio planeta vermelho já lançou algumas amostras para nós. E o destaque da vez é o meteorito Tzint, que caiu no Marrocos há cerca de 11 anos, sendo apenas um dos cinco meteoritos marcianos a serem observados enquanto caíam na Terra. Fragmentos dessa rocha foram localizados em diversos pontos de um deserto a 48 quilômetros da cidade que lhe deu o nome. E se você ainda não está convencido da importância desse evento, saiba que estamos falando de um pedaço de rocha com milhões de anos de idade e que foi lançado ao espaço após algum evento violento. Esse meteorito virou matéria de um novo estudo publicado recentemente na revista Science Advances. Nele, os cientistas tentam desvendar alguns mistérios referentes aos compostos orgânicos dessa rocha. É importante lembrar que as moléculas orgânicas podem conter diversos materiais como hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio e outros. Quando esses materiais são encontrados, é comum associá-los à vida. Isso é verdadeiro em muitos casos, mas os cientistas já provaram que eles também podem se formar por meio de alguns processos não biológicos, o que é chamado de química orgânica abiótica. Nessa oportunidade, os cientistas puderam analisar profundamente o material orgânico do T-Synth. O resultado foi uma grande abundância de compostos orgânicos, o que permitiu a criação de um dos maiores catálogos de materiais desse tipo encontrados em meteoritos marcianos, e até mesmo em amostras analisadas pelos rovers. Assim, foi possível obter detalhes sobre o comportamento do manto e da crosta marciana durante sua evolução, especialmente no que se refere aos compostos orgânicos abióticos, que se formaram a partir de uma interação entre água e rocha. Mas o que chamou mais atenção dos cientistas dessa vez foi a localização de um composto que nunca havia sido encontrado em um meteorito marciano. Estamos falando do magnésio. Essa descoberta oferece novas perspectivas sobre a evolução geológica do planeta vermelho, incluindo a relação entre alta pressão e alta temperatura, que ajudou a moldar o interior de Marte. A descoberta desse elemento ainda indica uma conexão entre seu ciclo de carbono e a evolução mineral. O estudo que trouxe essas informações tão interessantes contou com uma grande equipe para sua realização, formada por um grupo de pesquisadores internacionais liderado pela Universidade Técnica de Munique. O principal autor do estudo é Felipe Schmidt Kaplan. Os próximos passos incluem uma análise criteriosa de futuras amostras trazidas do planeta vermelho, que os cientistas acreditam que devem fornecer diversas informações sobre a estabilidade e a dinâmica de compostos orgânicos em nosso planeta vizinho. Assim, começaremos a entender como fazer Marte de uma forma sem precedentes, o que vai nos fornecer dados importantes sobre a formação do planeta e do próprio sistema solar, e até mesmo sobre como os eventos ocorridos em Marte influenciaram a vida na Terra. E você, gostou do vídeo? Deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo e não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é um inscrito aqui no canal, aproveite e inscreva-se para não perder nenhuma novidade. E aos meus apoiadores, meu muito obrigada pelo carinho e pela contribuição e obrigada a você que me acompanhou até aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana e nos nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!